A avaliação sobre o que teria provocado a queda do helicóptero na manhã de sexta-feira em Jaraguá do Sul é feita pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A perícia das peças constatou que a aeronave não tinha caixa preta. O relatório final dos técnicos não tem previsão para ser concluído. O acidente aéreo causou a morte do empresário Gilberto Menel, do pedreiro Erico Melquioreto e do piloto Álvaro Pizeta.